Vem de ó Deus em meu ansio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó noite, ó terra, ó nuvem, não mais se queis aqui, já surge a doce agora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, botado por um raio, as coisas somam flores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado, e o Cristo em nossas almas comece o seu reitado. Humildes vos pedimos, em nosso canto ou choro, ouvi, ó Cristo, a prece que sobe a voz em coro. Os fogos da vaidade, a vossa luz desfaz, estrela da manhã, com doce vossa paz. Doutor ao Pai, ó Cristo, doutor a vós também. Reinais no mesmo Espírito, agora e sempre, amém. Alegrai vosso servo, Senhor, pois a voz eu elevo a minha alma. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, alegrai vosso servo, pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra do mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que me aches virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensina-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso e tirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tente pena e olhai para mim. Confio, Mãe, confio ao vosso céu. De vossa selva o Filho salvai. Concedem-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alegrai vosso servo, Senhor, pois a voz eu elevo a minha alma. Feliz de quem caminha na justiça. Diz a verdade e não engana o semelhante. Vós que estáis longe, escutai o que eu fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Os pecadores em sião se apavoraram. E abateu-se sobre os ímpios do terror. Quem ficará junto do fogo que devora? Ou quem de vós suportará a eterna chama? É aquele que caminha na justiça. Diz a verdade e não engana o semelhante. O que despreza um benefício estorbido E recusa um presente que suborna. O que fecha o seu ouvido a voz do crime E cerra os olhos para o mal no contemple. Esse homem morará sobre as alturas E seu refúgio há de ser a rocha viva. O seu pão não haverá de lhe faltar E a água lhe será assegurada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz de quem caminha na justiça Diz a verdade e não engana o semelhante. Aclamai ao Senhor e nosso Rei Aclamai ao Senhor e nosso Rei Aclamai ao Senhor e nosso Rei Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Aclamai ao Senhor e o Senhor Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Os confins do universo Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira Alegrai-vos e exultai Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor ao som da arma E da citar a sua ave Aclamai com os clarins e as trombetas Ao Senhor o nosso Rei Aplaudo o mar com todo o ser que nele vive O mundo inteiro e toda a gente As montanhas e os rios batam palmas E exultem de alegria A presença do Senhor pois Ele vem Vem julgar a terra inteira Julgará o universo com justiça E as nações com equidade Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aclamai ao Senhor E nosso Rei Nú eu saí do ventre de minha mãe E nu voltarei para lá O Senhor deu O Senhor tirou Como foi do agrado do Senhor Assim foi feito Bendito seja o nome do Senhor Se recebemos de Deus os bens Não deveríamos receber também os males? Para os vossos mandamentos Inclinai meu coração Para os vossos mandamentos Inclinai meu coração Inclinai meu coração Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia Recordando-vos a Santa Aliança Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo Que a seu povo visitou e libertou Que fez surgir um poderoso Salvador Na casa de David, seu servidor Como falaram Como falaram pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua Santa Aliança E o juramento E o juramento abra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nos servidor A Ele nos servamos sem temor Em santidade e em justiça diante de Ele Enquanto perdurar em nossos dias Serás coberta do alto de sua família Pois irás andando à frente do Senhor Para planhar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para lidar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia Recordando-vos a Santa Aliança Oremos a Cristo que nos alimenta e protege a igreja Pela qual deu sua vida e digamos com fé Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo Pastor da igreja Que nos dais hoje luz e vida Ensinai-nos a vos agradecer Tão precioso dom Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Velai com bondade sobre o rebanho reunido em vosso nome Para que não se perca nenhum daqueles que o Pai vos confiou Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Conduzi a igreja pelo caminho dos vossos mandamentos E que o Espírito Santo a mantenha sempre fiel Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Alimentai a igreja com a vossa palavra e o vosso pão Para que, fortalecida por este alimento, ela vos siga com alegria Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Confirmemos agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Amém. Amém. Senhor, que nos criastes em vossa sabedoria, e nos governais em vossa providência, iluminai nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que por toda a vida vos sejamos dedicados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.